Muito bem pessoal, nós vamos aprender hoje como configurar o Google Analytics em sua hospedagem Wordpress, no seu site Wordpress, como incorporar o Google Analytics no seu blog Wordpress. Eu vou também ensinar hoje como configurar o Google Analytics no WHMCS. Eu fucei a internet inteira, eu não encontrei nada que orientassem como configurar o Google Analytics num gerenciador de hospedagem WHMCS, por isso eu gravei esse vídeo. Muito bem, a primeira coisa que nós temos que ter é uma conta de e-mail aqui no gmail do Google. Eu tenho essa minha conta aqui, você vai fazer login na sua conta, se você não tem, você cria uma conta aí no Google no gmail. Muito bem, entrei aqui, eu estou logado na minha conta, agora eu vou entrar aqui no site do Google Analytics. Muito bem, dentro aqui do site do Google Analytics, para quem não está familiarizado ainda, vou mostrar aqui, aqui está o Google Analytics. Muito bem, está ali, certo? Nós vamos vir diretamente aqui em administrador, nós vamos clicar aqui em conta, eu já tenho a minha conta aqui, portanto eu vou criar uma nova conta, conta, se você ainda não tem a conta, você vai criar a sua conta, é possível criar aqui, você deve estar vendo aqui, né? É possível criar aqui até 100 contas dentro do Google Analytics. Muito bem, vamos criar uma nova conta, conta, você vai colocar aqui, se você deseja acompanhar um website, ou então um aplicativo para dispositivos móveis, nós vamos escolher aqui um website. Então vamos colocar aqui o nome da sua nova conta. Eu vou colocar aqui, nova conta, só isso, nova conta. Muito bem, aqui eu vou colocar o website, vou colocar aqui www.lojasvirtuaisdc.com.br. Vamos imaginar que seja isso. o nome do seu website. Na verdade eu estou colocando aqui, mas aqui é o nome do seu website. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, lojas virtuaisdc. E aqui sim, então a URL do seu site. URL do site, né? Muito bem, acho que deu para ver aí, tudo certinho, né? Muito bem, nome do website e a URL do seu site, certo? Muito bem, selecione aqui opção, né? Você pode selecionar uma opção aí do que você vai vender, pode botar aqui, computadores e eletrônicos. E aqui o país, né? Vamos colocar o nosso Brasil, Brasil varonil. Muito bem, muito bem. Aqui você coloca o seu fuso horário, você pode colocar aí, né? Campo Grande, Boa Vista, Belém, Recife, São Paulo, né? De acordo com a sua localização aí. Muito bem, é só vir aqui e clicar nesse íconezinho aqui, nesse link, ver e dê de acompanhamento. Muito bem. Aqui está Estados Unidos, vamos novamente escolher aqui Brasil, Brasil e você tem que aceitar aqui os termos de serviço do Google, certo? Muito bem, está carregando aqui, por incrível que pareça, está pronto. Aqui está a informação que você precisa, né? O ID de acompanhamento, né? Do seu site, tá aqui e abaixo aqui está um script. Nós vamos ver aqui. Aqui está o script que que você precisa para colar dentro do seu blog, dentro do seu site. Muito bem. Agora você já tem aqui a sua orientação, o seu código de script, né? Para você colar dentro do seu site. Existem duas maneiras de você fazer isso dentro do WordPress. Eu vou explicar as duas. A primeira delas, você entra aqui dentro da sua hospedagem do WordPress e existe um plugin chamado... Eu vou dar um zoom aqui. Aqui, ó. Google Analytics for WordPress. WordPress. Muito bem. Nós vamos copiar esse aqui. O que que você vai fazer? Você vai entrar dentro da sua loja, vai clicar aqui em plugins, lá dentro do seu WordPress, você vai adicionar novo plugin, certo? Vai colocar aqui na sua pesquisa Google Analytics for WordPress e vai instalar esse plugin. Muito bem. Google Analytics para WordPress. Note que aqui o meu já está instalado, certo? Aparecendo aqui a instalado. Você vai instalar então esse plugin. Depois que instalar esse plugin, você vai vir aqui dentro de plugins e vai clicar em settings ou configurações desse plugin. Nós vamos clicar aqui dentro de settings, dentro do Google Analytics for WordPress, certo? Muito bem. Cliquei aqui. Muito, muito simples. e vai abrir essa janela aqui. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu Google Analytics e vai selecionar esse ID aqui de acompanhamento. Vai selecionar isso aqui. Simplesmente isso. Você vai pegar esse código aqui, vai copiar, certo? Vai voltar lá pra dentro da sua instalação do WordPress. e aqui dentro você vai colar aqui o seu código de acompanhamento. Aqui você vai selecionar quem é que vai ter acesso às informações que o Google Analytics vai dar pra você. Se é o administrador, autor, contribuidor, editor, quais as pessoas, grupo de pessoas que acessam uma página de administração no seu site e que terão direitos para observarem e verem as informações que as informações que o Google Analytics vai mostrar aqui dos acessos. É só salvar e pronto. O serviço do plugin já está feito. Agora é só esperar. Muito bem. A outra forma de configurar o Google Analytics dentro do seu WordPress é um pouco mais difícil para quem não tem experiência, mas eu também vou mostrar como você consegue fazer. Você vai aqui dentro da instalação do seu WordPress, você vai aqui dentro da instalação do seu WordPress, na página de administração, você vai aqui em aparência, certo? Você vai aqui em aparência, deixa aqui, depois você vai aqui em editor, certo? Clica aqui, aparência, editor. Aqui você vai aqui em arquivo chamado cabeçalho, muito bem, está aqui, você vai clicar aqui no cabeçalho ou então o reader.php, esse arquivo que você tem que clicar. Você clicou nele, ele vai abrir aqui, ele vai abrir aqui, é um script aqui que é uma sopa de letrinhas para você, não tem problema não. Você vai procurar isso aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, vai procurar essa tagzinha aqui, o head. Na verdade, é essa tag fechando o head, porque em PHP assim, tem uma tag que abre o head, que está aqui, certo? Vou mostrar aqui, essa tag aqui está abrindo o head e aqui embaixo ela está fechando o head, certo? Vou mostrar aqui, você vai clicar aqui, então você vai abrir um espaço aqui, vamos dar aqui dois enter, deixar bem liberado aqui para você. O que você vai fazer agora? Você volta aqui dentro da página do seu Google Analytics e você vai selecionar esse script que está aqui. Vamos dar Ctrl C nele, vai voltar lá para dentro do seu Google Analytics. E aqui exatamente nesse espaço que eu abri, você vai colar o seu script. Aqui está o seu script colado, certo? Ó, desde aqui até aqui, está aqui o seu script exatamente acima desse head aqui. Muito bem, agora você vai procurar aqui, né? Clicar aqui em atualizar o arquivo, certo? E, beleza. Atualizou o arquivo. E isso é tudo que você precisa fazer para configurar o Google Analytics dentro do seu blog WordPress. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Você vai vir aqui dentro da sua instalação do WHMCS. Vai fazer o login. Aqui dentro você vai clicar em opções. Vai criar, clicar aqui em módulos. E aqui dentro, existe um módulo chamado Google Analytics. Aqui, Google Analytics. Aqui o meu já está ativado. Mas provavelmente o de vocês não vai estar ativado, né? Vai estar assim, tipo esse aqui ó. Tipo assim, esperando para ativar. Você tem que ativar. E depois de ativar, você vem aqui e clica em configurar. Certo? Você vai clicar aqui em configurar. Estou usando essa versão aqui, o 2.0. Depois que você ativa esse add-on, você vai em configurar. Quando você clica em configurar aqui, vai aparecer essas opções aqui, né? Google Analytics. Certo? Aparecer essas opções aqui. Ó. Aqui você instala essas opções aqui. Você simplesmente vai colar aqui dentro, né? Aquela informaçãozinha do seu código que você clicou lá. E depois no track domain, você vai colocar a URL de sua loja. Vai escolher aqui o administrador. Se você quer operador de venda. Ou então, se você quer operador de suporte. As pessoas que você também quer. Que tenham acesso às informações do Google Analytics. E vai salvar isso aqui. Note que o meu está tudo aqui. Salvo. Certo? Muito bem. Feito isso. Você que está com o seu add-on do Google Analytics. Ativado aqui. Mas pode não funcionar. Certo? Eu já fiz uma instalação aqui. Escolhi aqui esse Google Analytics. Em vez de escolher esse Universal Analytics. E não funcionou. Funcionou durante algum tempo. Depois deu problema. Então, o que que eu fiz? Eu usei a força bruta. Que eu vou ensinar vocês como utilizarem também agora a força bruta. O que que você vai fazer? A força bruta é a seguinte. Você vai se logar aqui dentro do cPanel da sua hospedagem. A hospedagem do seu site aí. E você vai clicar aqui em gerenciador de arquivos. Você vai escolher aqui dados. Escrevi aqui dados. Vai aparecer aqui. Gerenciador de arquivos. Você vai clicar no gerenciador de arquivos aqui do seu cPanel. O que que vai acontecer? Ele vai abrir o root ou então a raiz. Aí onde está instalado o seu WHMCS. Eu vou clicar aqui no meu. O meu está instalado aqui. E aqui estão os arquivos de instalação do meu WHMCS. O que que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui em templates. Certo? Você clica aí nos templates. Depois você vem aqui e escolhe o template que você está usando. Eu estou usando esse aqui que é nativo. Do... Do WHMCS. Você vai clicar aqui dentro do template. E você vai abrir. Um arquivo chamado footer. Ou seja, rodapé. É... Aqui está ele. Certo? Você vai clicar aqui. E vai abrir esse footer.tpl. Certo? Nós clicamos aqui. Se você não quiser editar ele. Existe uma ferramenta aqui no servidor. Chamada... Editar. Você pode editar diretamente aqui. Ou então. Pode ser que você queira. É... Clicar aqui né. Nessa outra ferramenta. Aqui. E baixar. Esse arquivo. Para o seu computador. Fazer um download. Dele para dentro do seu computador. E lá. Você pode. Editar lá. Eu vou fazer as duas coisas aqui para vocês. Primeiro eu vou clicar aqui. Dentro dessa ferramenta. Aqui. É... Editar. Certo? Então nós vamos clicar aqui. Vamos editar. Ele vai abrir aqui. Edit. Ele vai abrir aqui para mim. Dentro da tela aqui. É... Do meu... Do meu... Da minha instalação. Do WHMCS. Você vai vir aqui embaixo. E você vai localizar. Essa tagzinha aqui ó. 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 Footer. Output. Certo? Muito bem. Aqui. Quando você localiza. Esse footer. Output. Aqui. Você vai voltar lá. No seu script. Dentro do seu. Google Analytics. Vai copiar. Esse script. Aqui. Esse código aqui. Vai voltar aqui dentro. No seu cpanel. E você vai colar aqui. Notem que o meu aqui. Já está colado. Certo? Eu não vou colar. Porque ele já está colado aqui. Certo? Mas. É aqui. Que você tem que colar. Vou marcar ele aqui. Certinho. Você vai pegar o código que está lá. E vai colar. Exatamente. Acima. Dessa tag. Fechando. Body. Que é o corpo. Do seu. Script. Então. Exatamente. Em cima. Aqui. Você vai. Colar. Esse script. Que você pegou lá. Abaixo. Desse. Footer. Output. Aqui. Certo? Muito bem. Depois que você faz isso. Você vem aqui. Bem no finalzinho. Aqui. Existe a opção. De você salvar. Aí você vai salvar. E vai. Fechar. Certo? Muito bem. A outra alternativa. Para fazer exatamente a mesma coisa. É você pegar e clicar nesse botão aqui. Baixar. Certo? Você vai fazer o download desse arquivo. Nós vamos clicar aqui. Vamos. Baixar esse arquivo. Opa. Vamos. Baixar esse arquivo. Ó. Aqui está ele. Eu vou baixar aqui numa pasta dentro do meu computador. Que eu sei qual é. Muito bem. Baixou. E agora você vem aqui. E abre. Esse arquivo. Você abre. Eu vou escolher aqui o arquivo. É. Para abrir. É. Notepad. Mais. Mais. Você pode abrir com o Dreamweave. Ou então você pode. É. Abrir com bloco de notas. Qualquer editor de HTML. Ou PHP. Que você tiver aí. Você pode abrir. Eu vou colocar aqui. Notepad. Muito bem. Note que ele abriu aqui. Para mim. E o que aconteceu. Então. Novamente. Você vem aqui embaixo. Do seu arquivo. Ele está aqui ó. Abaixo do output. Acima do body. Aqui. Exatamente aqui. Está o nosso script. Certo. Você faz essas alterações aqui. Eu. Não alterei. Porque. Eu já alterei lá antes. Então. Já está alterado. Mas. O teu vai estar. Vazio. Vai estar em branco. Esse espaço aqui. E você. Insere aqui. Esse código. Que você pegou aqui. Do seu. Do seu Google. Analytics. Certo. Você vem. E joga ele. Exatamente aqui. Muito bem. Depois que você fez isso. Você vem aqui. E clica. Novamente. Em carregar. Ou seja. Você vai voltar lá. Depois de alterar o seu arquivo. Você alterou aqui. Com o bloco de notas. Certo. Está aqui ele. Você vai aqui. E vai salvar. Né. Vai salvar esse arquivo. Com a alteração que você fez. E. Claro. Tem que gravar a localização dele. Né. E daí. Você vai fechar aqui. O seu bloco de notas. E você vai escolher o arquivo. Exatamente lá. E vai subir ele. Para. O seu. Site. Novamente. Vai aparecer uma mensagem aqui. Para você. Substituir. E você vai. Substituir. O seu. Footer. Ponto. TPL. Isso. É. Tudo. Que você precisa fazer. Feito isso. Você. Vem aqui. Na instalação do seu Google Analytics. Clica aqui em administrador. Tá. Vai. Clicar aqui em. Relatórios. Vai. Clicar aqui em. Vai aparecer aqui ó. Tempo real. Você clica em tempo real. Tempo real. Tempo real. Vai abrir aqui ó. Visão geral. E você vai ver aqui. Se tiver alguém. Logado no seu site. Você já começa. A ver aqui mesmo. Nota que aqui tem uma. Uma pessoa. Logado no meu site. E aqui começa a aparecer. As estatísticas já. As. Pessoas que estão. Visitando o seu site. Feito isso. Cada vez que você quiser. saber. Quando. Como andam. A quantas andam. Os acessos no seu site. Você simplesmente. Volta aqui. No Google Analytics. E você vai. Ver aqui o relatório. Dos acessos do seu site. Aqui está tudo certinho. Do jeito que você sempre sonhou. Ou então. Você entra aqui. Dentro da instalação do seu. Do seu. WHMCS. Você vai ver aqui. Google Analytics. Então. Você vai. Clicar aqui. No Google Analytics. Vai. Clicar aqui. E. Vai. Fazer o seu. Login. Dentro da conta. Do Google Analytics. Com a sua conta. Do Gmail. E. Pronto. Você tem acesso. A todas as informações. Dos acessos. Do seu site. É. Claro. Que. Se você gostou. Se isso. Lhe ajudou. Você vai. Se inscrever. No nosso canal. Vai. Dar um. Like. Em baixo. Vai. Fazer um. Comentário. Que é. Justamente. Para esse. Tipo. De tutorial. Continuar. sendo feito. Para ajudar. As pessoas. Que precisam. Muito obrigado. Valeu.